Congresso Nacional tá agora votando no momento em que eu estou gravando esse vídeo, na verdade comecei o dia hoje às 7h15, nós estamos aqui até agora às 9h50 da noite votando o quê? A permissão pra que o governo possa confiscar a sua casa. É basicamente isso que a gente tá votando. Não é isso, claro que não é, mas eu vou explicar. Mentiroso! Logo depois, claro, que você descer aquela penhora de bens imóveis no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações. Entra no Apoia, você já pode dar aquela doação pro seu político de estimação no apoia.org barra Kim, mandando aí cincão, vintão, que você puder mandar. Nós podia tá matando, nós podia tá roubando, mas nós tá pedindo doação de pré-campanha aqui pra vocês. Entra aí no Twitch, entra no Discord, no Twitch eu não costumo falar, mas entra no Discord, entra no Telegram, entra nos grupos de WhatsApp e vamos falar sobre esse tema aqui que é chatíssimo, mas é muito importante para o país. Quai, agora você tem quai. Entra no meu quai. Vai lá no meu quai e entra no quai. Bem legal, quai. Muito bem, né, nós estamos votando agora um marco das garantias. O que é marco das garantias? Bom, hoje você pode emprestar, emprestar não, hoje você pode dar como garantia a sua casa e tomar o empréstimo do banco. Então vamos supor que você tem uma casa de 200 mil, você vai lá com o banco, pega lá o empréstimo de 150 mil. Muito bem, você dá a sua casa, vamos supor que seja o chamado bem de família, né? O que é o bem de família? O bem de família é o imóvel em que você mora com a sua família. Esse imóvel, em regra, em regra, tem exceção, ele não pode ser penhorado. Ou seja, se você tem uma dívida, aquele imóvel, ele não pode ser tirado de você para pagar aquela dívida. Entendido? Muito bem, esse é o tal do bem de família, que é o lugar que você mora e tal, e que ele não pode ser penhorado. Mas há uma exceção, há uma exceção que foi formada pela jurisprudência. O que é jurisprudência? Jurisprudência é quando o judiciário toma decisões que criam precedentes, quando várias decisões são tomadas e essas decisões se consolidam e tem praticamente uma força de lei. Muito bem, STJ, principalmente, Superior Tribunal de Justiça, que analisa questões legais, que é como se fosse o Supremo do Cidadão Comum, vamos por assim dizer, que analisa as leis mais do dia a dia e o Supremo analisa a Constituição, determinou que o quê? Que se um sujeito dá a casa como garantia e pega o empréstimo, ele pode sim perder a casa. Por quê? Mesmo sendo bem de família. Por quê? Ué, bem de família não é empenhorável? É empenhorável. Mas tem um princípio no direito que chama-se venire contra factum proprio. Que é nenhum indivíduo pode se valer da sua própria torpeza. O que que isso significa? Isso significa que ninguém pode ser malandro. No direito ninguém pode ser malandro. É claro que esse é só um princípio, né? Porque na prática... Eu gosto de bandido, eu gosto de advogar pra bandido. Não vou falar nomes aqui de advogados ou advogadas famosas aí e tal, né? Processo chega, então no direito você não pode ser malandro, pode ser pilantra, né? Esse é o princípio do direito. Então se você tem um bem de família, você dá esse bem de família como garantia pra você pegar o empréstimo, depois você não pode falar, ah, você dá o calote no empréstimo, aí não pode penhorar a minha casa porque é bem de família. Mas peraí, você mesmo deu como garantia e aí você tá sendo pilantra. Então o judiciário definiu isso e durante 13 anos de governo PT, o judiciário indicado pelo PT, vamos lembrar, pelos governos de esquerda, durante 13 anos eles não quiseram aprovar nenhuma lei que mudasse isso, nem mudar o perfil dos juízes que eles indicaram ali pro STJ e pro STF que firmaram essa jurisprudência. Muito bem. O que que isso tem a ver com o tema que a gente tá discutindo? O tema que a gente tá discutindo é o seguinte, hoje você pode dar como garantia a sua casa pra tomar empréstimo. O que a gente tá permitindo é um instrumento que existe em países desenvolvidos, que é você poder utilizar a mesma garantia, a mesma casa, o mesmo imóvel pra vários empréstimos diferentes. Então eu tenho uma casa de um milhão, eu uso ela como garantia pra pegar cem mil de um banco, cem mil de outro, cem mil de outro e cem mil de outro. Isso injeta liquidez, dinheiro na economia. Porque imóvel, a gente tem assim, um patrimônio gigantesco no Brasil de imóveis, a garantia que a gente chama de real. Por que que é garantia real? Res de coisa, coisa república. Por que república é república? Porque res é coisa, pública, pública. Coisa pública, res, garantia real, garantia de coisa. Tá na hora do pau. Coisa é o que? Que é o negócio material, físico. Então a casa tá lá, a casa é uma garantia real e você tá permitindo dar essa garantia real pra várias instituições financeiras diferentes, o que faz com que o crédito fique mais barato. Você entendeu, velho? Os juros caem, por quê? Porque em vez de um sujeito utilizar hoje um patrimônio de um milhão de reais pra pegar só cem mil, ele pode usar o patrimônio de um milhão de reais pra pegar quinhentos, seiscentos, setecentos, oitocentos mil de instituições financeiras diferentes e utilizar aquilo como garantia real. E é claro que se ele dá como garantia, se ele der o calote, e aí é opção do indivíduo, ninguém é obrigado a pegar empréstimo. E quem disse que isso é problema meu? É opção do indivíduo e a gente tá, o quê? Tentando diminuir com isso, aumentando a liquidez, aumentando o número de garantias no mercado, diminuir a taxa de juros dos bancos, que no Brasil é a segunda maior do mundo, se eu não me engano, nos últimos estudos. E o PT vem com um discursinho barato, né? As esquerdas, no geral, vêm com um discursinho barato de que é pra beneficiar banqueiro, não sei o quê, não sei o que lá. Peraí, vamos lembrar que o recorde de taxa de juros na época dos petistas foi de 15%, que os governos petistas foram os que mais deram lucro pros bancos e mais deram também lucro pra empresários que tiveram privilégios tributários, muitas vezes envolvidos em cartéis e etc, e outros esquemas, e renúncias tributárias de 400 bilhões de reais. E o Lula também, quando ele fazia aquele discurso de que nós não devemos mais o mundo, o mundo deve o Brasil, não sei o quê, ele trocou a dívida que a gente tinha com a FMI, com o Fundo Monetário Internacional, por dívida com banqueiros nacionais, que cobraram mais juros e deram tempo mais apertado pro Brasil pagar. Ou seja, ele pagou uma dívida que era mais barata, fazendo uma dívida mais cara, com juros mais caros, e com prazo mais apertado pra pagar. E agora eles querem dizer que a gente tá defendendo o banco, quando eles, em 13 anos de governo, não fizeram nada pra quebrar o oligopólio de banco que a gente tem no Brasil. Ah, o liberal defende banco, não sei o quê. Peraí, quando os bancos mais lucraram? Quando as empresas aliadas do governo, o capitalismo de compadrio, que a gente chama, né, que não é um capitalismo de livre mercado, não é um capitalismo em que o menor preço e a maior qualidade vence, é o capitalismo que vence quem tem mais dinheiro público, quem é mais amigo do rei, quem é mais amigo de quem tá no poder. E a gente votou justamente, está votando esse projeto justamente pra ter crédito mais barato, pra que mais pessoas... E eu ouvi um deputado discursando ali, né, Ah, mas vocês querem fazer como tem nos Estados Unidos, a gente corre o risco de ficar igual aos Estados Unidos. Que risco com a moradia mais barata, com o sistema que eles têm lá de hipoteca, desemprego muito menor do que o nosso, tem, assim, quase pleno emprego, você não consegue encontrar funções pra ganhar muito mais do que uma pessoa com diploma aqui no Brasil, sujeito pra trabalhar no McDonald's, tá ganhando muito mais lá, um crédito baratíssimo, muito, 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 muito mais barato do que no Brasil, baseado em garantias e baseado também na avaliação do bom e do mal pagador, que é uma coisa que a gente precisa construir no Brasil. Enfim, esse é o projeto, né, que está sendo aprovado aí na Câmara dos Deputados, que as esquerdas estão chorando aí, dizendo que é lucro dos bancos, não sei o que, não sei o que lá, mas que no final das contas é mais dinheiro na economia, é mais gente podendo dar como garantia, né, os seus bens, podendo pegar mais empréstimos, empréstimos mais baratos, investindo mais em empreendimentos, investindo mais em geração de emprego e geração de renda, fazendo a economia gerar mais, fazendo aumentar a arrecadação, fazendo, enfim, trazendo benefício, só utilizando um patrimônio que está parado, que hoje não pode ser utilizado por garantia, por uma burocracia legal, que não existe em países desenvolvidos. É isso, então, agradeço a vocês, meus amigos, e mais uma vez eu peço que você dê... Puta fana gostosa. Pegue o empréstimo, né, e dê a sua casa como garantia, para mandar uma vaquinha aí no apoia.org.br. Tchau, tchau, tchau.